Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago um vestido que ficou muito soft girl. Fiz até um penteado aqui para combinar. Eu havia comprado este crepe, mas como sempre não sabia o que fazer ainda. Então fui pesquisar lá na minha pasta do Pinterest para ver se eu tinha alguma ideia. Eu queria algo fácil, então eu estava procurando por algo fácil. Achei esse vestido. Falei, nossa ele é fácil, né? Vou fazer. Eu não sei da onde eu tirei que ele era fácil. Eu não sei da onde. Pois bem, comecei a fazer ele. Estava quase desistindo, quase tendo um ADP. Mas eu falei, não, vou até o fim. Se ele der errado, taco fogo e finjo que nada aconteceu. Quando eu fui experimentar, deu certo, gente. Eu não acredito nisso. Então essa semana eu não estava muito com o espírito das costuras. Por isso que eu acho que eu fiquei meio irritada e achei que não ia dar certo. Mas deu e eu amei. Então se vocês querem aprender a fazer este dress antes, não se esqueça de deixar o meu like aqui embaixo que é muito importante e ajuda na divulgação do canal. Se inscrevam também para nós batermos 30 mil e me sigam lá no Instagram para ver as fotinhas que eu posto com os looks que eu faço aqui. Então bora lá para o dia live. E para fazer o nosso vestido, a primeira coisa que devemos fazer é tirar as medidas. Então vou tirar a medida primeiro ali do meu busto. E o meu ficou com 81 centímetros de circunferência. Agora o comprimento que você quer que fique ali na parte do seu busto. O meu eu deixei com 13 centímetros de comprimento. Agora a circunferência abaixo do busto. É só você colocar a fita métrica desse jeito abaixo do seu busto. E o meu ficou com 69 centímetros de circunferência. Agora a distância da linha abaixo do busto até a cintura. O meu ficou com 10 centímetros de distância. A circunferência da cintura é só você colocar a fita métrica desse jeito em volta da sua cintura. E a minha ficou com 64 centímetros de circunferência. Vamos agora marcar a distância da linha da cintura até a linha do quadril. Então é só você colocar a fita métrica desse jeito e bem no meio do popô vai ser a distância do seu quadril. E o meu ficou com 25 centímetros de distância. E a circunferência do quadril no mesmo lugar onde você mediu a distância. O meu ficou com 91 centímetros de circunferência. Agora o tamanho que você quer que fique o seu vestido. Ali da linha abaixo do busto até o comprimento que você quer que fique. Que vai ser o tamanho do forro. O meu ficou com 48 centímetros de comprimento. E agora o tamanho que tem que ser o tecido do vestido. Porque ele vai encolher. Então ele tem que ser bem comprido. Eu deixei o meu ali na canela. Tipo quase no pé. Porque ele vai encolher bastante. Então esse vai ser o tamanho do crepe. De 96 centímetros de comprimento. Estamos aí com 1 metro e meio de crepe. Com elastano. Ele é bem fininho e bem chatinho de costurar. Vou dobrar ele desse jeito aí. Pra gente já poder marcar as medidas. Então dobrei ele uma vez. E agora vou marcar as distâncias que nós medimos. Primeiro a distância da linha abaixo do busto até a cintura. Que foi de 10 centímetros. Depois a distância da linha da cintura até a linha do quadril. Que foi de 25 centímetros. Então essa parte é bem facinho. É só você marcar as distâncias que nós medimos lá no início do vídeo. Essa parte que eu estou fazendo é a parte de baixo do vestido. O busto nós iremos fazer depois. Então o busto vai ser separado da parte de baixo. Depois de marcar as distâncias. Nós iremos marcar o comprimento do vestido. Aí nós iremos marcar o comprimento de 96 centímetros. Porque essa parte aí é do crepe. Então ela tem que ser maior. Porque vai franzir. Eu já falei isso mil vezes. Depois de marcar o comprimento. Vim ali com o meu esquadro. E estou traçando o risquinho ali do comprimento. Vamos agora marcar as larguras. Então primeiro a largura abaixo do busto. Tinha dado 69 centímetros. Mas nós iremos dividir por quatro. Porque está dobrado em duas partes. E eu estou fazendo só a parte da frente. Então deu 17,25. Então marquei ali a largura de 17,25. Agora a largura da cintura. Tinha dado 64. Dividido por quatro. Igual a 16 centímetros. Então marquei ali 16 centímetros. Na linha da cintura. Por último. A largura do quadril. Tinha dado 91 centímetros. 91 dividido por quatro. É igual a 22,75 centímetros. Arredondei para 23 centímetros. Como sempre. Que eu adoro arredondar. Depois vim com a minha régua curva. Se você não tiver régua curva. Você pode fazer no olho mesmo. E vou ligar as medidas. Então vou ligar a medida da linha abaixo do busto. Até a linha da cintura. Depois vou ligar a medida da linha da cintura. Até a linha do quadril. Com a régua desse jeito aí. Na hora de fazer o quadril. Eu viro a régua. E deixo a parte arredondada para fora. Para fazer aquela parte arredondada do quadril. O restante. Eu fui fazendo reto. Então a partir da linha do quadril. Eu desci o vestido reto. Deixei uma margem de costura. De dois centímetros. E vim recortando. Depois eu vim e coloquei os alfinetes. Para poder fazer a parte das costas. Então vou dobrar o tecido desse jeito. Pegar a parte da frente. E colocar em cima do tecido dobrado. Os alfinetes são para o tecido não ficar saindo do lugar. Porque esse tecido como eu disse. Ele é muito fino. Então vim cortando ali a parte de baixo. Rente. Ali é a barra do vestido. Eu troquei o sentido do vestido. Então onde eu estou cortando ali primeiro é a barra. E nas laterais eu deixei dois centímetros de margem de costura. Porque nas costas tem um zíper. Então por isso eu não cortei rente nas costas. Deixei mais dois centímetros de margem de costura. E agora estou cortando ali no meio. Porque como eu disse tem um zíper no meio. Na parte das costas. Já estamos com a parte de baixo do vestido pronta. Então agora nós iremos para a parte de cima. Vou pegar o restante do meu tecido. E dobrar ele ao meio. Para marcar a largura. Ele vai ficar com um metro e vinte e um de largura. Por que? Bem largo assim. Porque ele vai ser todo franzido na parte de cima. Ali eu estou marcando sessenta centímetros e meio. Porque o tecido está dobrado ao meio. Então quando a gente abrir ele. Ele vai ficar com um metro e vinte e um centímetros. De comprimento eu tinha deixado ele com treze centímetros. Mas aí eu estou marcando quinze centímetros de comprimento. Para deixar uma margem de costura. Na largura eu não deixei margem de costura. Porque já está bem largo. E eu acho que vai até sobrar na verdade. Agora eu estou cortando a parte das costas. Que também tem a mesma largura e o mesmo comprimento. Um metro e vinte e um de largura. E quinze centímetros de comprimento. Já com a margem de costura. Aí estão todas as partes do tecido. Do crepe do nosso vestido. Calma aí que ainda tem o forro. Vou falar as medidas para vocês. Então a parte de cima do vestido. Que é o busto. São aquelas duas tiras ali. Ficaram com um metro e vinte e um de largura. E treze centímetros de comprimento. Sem margem de costura. Eu estou falando as medidas. Ali também nós temos a parte das costas. Que é a mesma medida. Mas depois eu irei cortar ela ao meio. Ao longo do vídeo vocês vão ver. Aí temos a parte de baixo. Da frente do vestido. Na linha abaixo do busto. Ficou com trinta e quatro vírgula cinco centímetros de largura. A linha da cintura ficou com trinta e dois centímetros de largura. A linha do quadril ficou com quarenta e cinco vírgula cinco centímetros de largura. E o comprimento foi de noventa e seis centímetros. Lembrando que essas medidas estão divididas por dois. Não por quatro. Porque aí nós estamos com o tecido aberto. E eu estou falando a medida da frente. As costas são as mesmas medidas. Só que eu deixei uma margem de costura de dois centímetros a mais. Por conta do zíper. E eu não estou falando as medidas com margem de costura. Eu estou falando sem margem de costura. Temos ali também um zíper das costas de dezoito centímetros. E as duas pequenas alças que ficaram com sessenta centímetros de comprimento. E quatro centímetros de largura. Vamos agora para o forro do vestido. Sim, esse vestido vai ter forro. E nós estamos aí com um metro de segunda pele. Ela é rosinha. Da cor do vestido. Eu não gostei muito dela. Porque ela ficou um pouco transparente. Mesmo com forro. O vestido ainda ficou um pouquinho transparente. Aí eu dobrei o tecido quatro vezes. Para já cortar a parte da frente e a parte das costas. Que foi o meu erro. Era para eu ter cortado separado a frente das costas. Porque as costas tem margem de costura de dois centímetros para o zíper. E aí eu não cortei com margem de costura nas costas. Eu cortei o forro das costas do mesmo tamanho que o forro da frente. Então, depois eu arrumo isso. Eu peguei a parte da frente ali do vestido. Coloquei em cima. E agora estou medindo o comprimento do forro. Que é de 48 centímetros. Lembram que o forro é menor do que o crepe. Vim cortando ali rente. Já que eu esqueci da margem de costura das costas. E depois cortei no comprimento de 48 centímetros. E ficou desse jeito depois de cortar. Parece que está bem curtinho. Mas não se esqueçam que tem a parte de cima do busto ainda. Agora eu irei cortar o forro da parte de cima. Que é a parte do busto. Para isso eu peguei ali a parte da frente do crepe. E coloquei embaixo. Para fazer da mesma largura. O comprimento é de 13 centímetros. Mas eu deixei com 15 centímetros de comprimento. Para a margem de costura. A largura foi de 40,5. Mais a margem de costura. É a mesma largura. Que a parte de baixo. Da frente do vestido. O crepe a gente cortou bem mais largo. Para poder franzir. Mas o forro não. O forro vai ser do tamanho normal. Que a gente mediu lá no início do vídeo. Dividido por dois. Já que tem a parte da frente. E a parte das costas. Depois de cortar o forro ali. Eu vou dobrar ele ao meio. Desse jeito aí. Para poder entrar um centímetro arredondado. Ali na parte de cima. E na parte de baixo. Por isso que eu já dobrei no meio. Para cortar as duas partes de uma vez só. Isso porque o modelo que eu achei no Pinterest. É levemente arredondado. E eu achei que ficou muito fofo. Foi um charme que deu no vestido. Agora eu estou cortando a parte do forro das costas. Então eu peguei a parte da frente do forro. Coloquei ali em cima. E fui cortando rente. Com a diferença que eu deixei margem de costura. De dois centímetros. Para o forro das costas. Dessa vez. Eu lembrei do zíper meu povo. E ficou desse jeito. O forro do busto. Irei falar as medidas sem margem de costura. Então o forro da parte da frente. Ficou com 40,5 centímetros de largura. E 15 centímetros de comprimento. Ali no meio. Ele ficou levemente mais curto. Porque eu entrei um centímetro na parte de cima. E um centímetro na parte de baixo. O forro das costas. Ficou com a mesma medida. Tirando essa diferença. Dali do meio. Agora eu irei falar todas as medidas da parte de baixo do forro. Dividido por dois. Já que é a parte da frente. E a parte das costas. Então vão ser todas as medidas que a gente tirou lá no início do vídeo. Dividido por dois dessa vez. Então abaixo ali do busto ficou com 34,5 centímetros de largura. A cintura ficou com 32 centímetros de largura. E o quadril ficou com 45,5 centímetros de largura. De comprimento ficou com 48 centímetros. As mesmas medidas para as costas. E bora começar a costurar. Irei começar pelas alças. Então é só dobrar ela no meio. E passar uma costura de cima a baixo. Eu passei no overlock. Mas se você não tiver overlock. Pode passar no zigue-zague da sua reta. Aí elas já estão desviradas. Eu esqueci de mostrar pra vocês como desvirar. Eu sempre mostro. Mas dessa vez eu esqueci. Então se você não souber ainda. Assiste qualquer vídeo meu que eu mostro. Aí estamos com a parte das costas. De cima. Eu ainda não tinha cortado ela no meio. Porque sim a parte das costas tem um cortezinho ali no meio. Então dobrei aí ao meio. E estou dividindo. Era pra eu ter feito isso lá no início do vídeo. Mas eu esqueci. Então aí estão as duas partes das costas. E eu irei passar ela no overlock. Por toda a volta. Em cima, embaixo e nas laterais. Depois que eu passei no overlock. Eu vou passar agora a parte da frente. A parte da frente é inteira. E ela ficou desse jeito. Se você não tiver overlock. Passe no seu zigue-zague. Agora é hora de franzir meu povo. Então vou passar uma costura. De uma ponta a outra. Franzindo. Aí onde eu estou mostrando pra vocês. E isso eu irei fazer na minha reta. É muito fácil. Então é só você passar uma costurinha bem na beiradinha. De cima e de baixo. E eu também vou fazer isso nas costas. Pra isso você vai ter que regular a sua máquina. No ponto máximo. O ponto máximo da minha máquina é o número 5. A tensão da agulha eu também irei deixar no número 5. Sempre fica no número 5 a tensão da minha agulha. Pra quem pergunta. O modelo da minha máquina é um estilo 18 da Singer. Agora é só você ir passando a costurinha ali. Sem dar retrocesso. Nem no início e nem no fim. E deixar um pedacinho de linha no início e no fim. Pra você poder franzir depois. Depois de franzido vai ficar assim. Tá vendo aquele pedacinho de linha? Se não estiver franzido o suficiente. Se você quiser mais franzido ainda. É só você ir puxando uma das linhas. Não as duas. Uma só. Ou a da linha da carretilha. Ou a linha normal da parte de cima. Eu costumo puxar pela linha da carretilha. Que é mais fácil. As costas ficou desse jeito. Bem pequenininha. E agora eu irei colocar a parte da frente em cima do forro. Eu já passei o forro ali no overlock. Como vocês podem ver. Então vou colocar o forro em cima da parte da frente. Lembrando que o forro da frente é levemente arredondado no meio. E vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Agora o ponto da reta está normal. Não está no número 5. Porque a gente já franziu. E eu só passei a costura na parte de cima. Como vocês podem ver. A parte de baixo ficou aberta. E eu irei fechá-la agora. Eu fiz desse jeito. Porque eu achei que ia ficar melhor. Porque tudo fechado. Depois na hora de pôr o forro embaixo. E a parte de baixo ia ficar muito grosso. Então coloquei os alfinetes. E vou passar uma costura na reta novamente. Aí onde eu estou mostrando para vocês. Depois de passar a costura ficou desse jeito. Eu não tirei os alfinetes ali da parte de cima. Pra ele ficar mais certinho. E eu não precisar passar com o ferro. Agora vamos fazer a mesma coisa na parte das costas. Vou vir com o forro. Que eu também não tinha cortado no meio. Gente, esse vídeo eu estava toda atrapalhada. Eu não estava com o espírito das costuras. Espero que mesmo assim vocês entendam. Então eu vou cortar ali o forro no meio. Porque eu não tinha cortado. E eu já passei ele no overlock. Nas laterais. Na parte de cima e na parte de baixo. Agora eu vou passar no overlock. Aí nesse meio. Onde eu acabei de cortar. Então passei uma costurinha aí no overlock. E agora eu irei prender a parte do crepe. Juntamente com a parte do forro. Do mesmo jeito que eu fiz com a frente. Então coloquei os alfinetes. E irei passar uma costurinha na parte de cima. E nessa lateral aí que eu estou mostrando pra vocês. Só nessa do meio. Que é onde vai o zíper. Ficou desse jeito. Agora eu irei desvirar. Pra vocês verem como ficou. Então eu só passei em uma lateral. E na parte de cima. Estou ajeitando ali na parte de cima novamente. Pra eu não precisar passar com o ferro. Então essa é uma dica. Se você também tem preguiça de pegar o ferro. Pra dar uma sentada na roupa. Então é só colocar os alfinetes. Que a roupa vai ficar certinha. Vou passar agora uma costura aí na parte de baixo. E na lateral que ficou aberta. E agora sim a peça está toda fechadinha. Tá vendo aquele pedaço ali? Foi o que eu fechei lá no início. Que é onde vai o zíper. Finalmente vamos para a parte de baixo do vestido. Então a parte do busto vai ficar descansando. Estou aí com o forro. Vou passar uma costura na parte de cima. E nas duas laterais no overlock. Embaixo eu não irei passar. Aí a parte do crepe. Da frente. E eu irei passar uma costura no overlock. Na parte de cima. Nas duas laterais. E na barra eu irei passar. Só no forro que eu não vou passar na barra. Para ela não ficar marcando no tecido. Aí está o meu overlock. Uma ultra lock da Singer. Que vocês também sempre perguntam. Mas tem vídeo aqui no canal. Mostrando minhas duas máquinas. Ficou desse jeito. Depois que eu passei o forro no overlock. E o crepe também ficou deste jeito. Agora eu irei passar uma costura nas duas laterais do crepe. Aí onde eu estou mostrando para vocês. Só no crepe. No forro não. Para isso eu irei usar o lastex. Que é esse rolinho aí. Só um rolinho desse. Vai dar para você fazer a parte da frente. E a parte das costas. Vou pegar a carretilha. E enrolar o lastex na carretilha. Desse jeito aí. Vou tirar a linha ali da bobina. Que era a linha que eu estava usando. Da mesma cor do vestido. E agora eu irei colocar a carretilha com o lastex. Do mesmo jeito que eu coloco a linha normal. Depois puxo ali. Com a ajuda da minha pinça. Porque é um pouquinho grosso. Então ele não vem com muita facilidade. Depois eu já vim costurando e franzindo. O ponto da máquina. Também está no número 5. Então eu aumentei o ponto ali. Só não mostrei para vocês. Ele já vai franzindo automaticamente. Ficou desse jeito. Eu poderia ter franzido do mesmo jeito. Que eu franzi a parte de cima. Mas eu não gostei do jeito que ficou. Agora eu vou vir ali com a parte de cima do busto. Que eu acabei de fazer. E vou prender desta forma. Lado direito com lado direito. Essa daí é a parte da frente. Não se esqueçam que a parte das costas. São duas partes. Vou passar uma costura aí. Onde eu mostrei para vocês. A linha da carretilha está normal. Não é mais o lastex. Como vocês podem ver ali. Ela está rosinha. Então é a linha normal na bobina. Depois que eu passei a costura. Ficou desse jeito. E vamos para mais um pequeno erro cometido. A hora que eu prendi ali a parte de cima do busto. Já era para eu ter colocado o forro. Da parte de baixo do vestido junto. Mas eu ainda estava em dúvida em como eu deixaria o forro. Então eu vou prender agora o forro ali na parte de cima. Desse jeito. Se você não quiser fazer o serviço duas vezes. Você já prende o forro quando você for prender a parte de cima. Vou passar uma costura na reta. Aí onde eu mostrei para vocês. E pronto gente. Já está preso. Não há dificuldades. É bem facinho. Vou agora unir a parte de baixo do vestido. Com o forro também da parte de baixo. Então eu vou colocando os alfinetes ali na lateral. E vou esticando a lateral do vestido. Para ela ficar do mesmo tamanho que o forro. Então é importante que você faça essa parte com bastante cuidado. E é essa hora que dá muito trabalho. E eu já estava me irritando. Foi nesse momento. Foi aí. Que eu quis desistir de fazer esse vestido. Que eu achei que não ia ficar bom. Que não ia dar certo. Agora eu vou passar uma costura nas duas laterais. Que eu não mostrei para vocês. Mas eu vou passar uma costura nas duas laterais. Na reta. E quando eu vou passando a costura. Eu vou esticando a peça. Para ela ficar certinha com o forro. Ficou desse jeito. Eu usei o ponto normal da máquina. Não estava no número 5 mais. Estava no número normal. Porque já estava franzido. Ficou muito belo. Deu tudo certo. E agora nós iremos para a parte das costas. Deixem a frente descansando. Então aí estamos com o forro da parte das costas. Que vocês se lembram, né? Eu esqueci de deixar 2 cm de margem de costura. Para o zíper que vai nas costas. Isso só no forro. No tecido eu tinha deixado a margem de costura para o zíper. Então o que eu vou fazer? Vou cortar outro forro. Dessa vez com 2 cm de margem de costura. Então dobrei meu tecido ali ao meio. Medi os 2 cm a mais. E vim cortando. Muito fácil, gente. Foi um pequeno erro. Que eu esqueci de deixar a margem de costura. Mas ainda bem que eu tinha tecido sobrando. E esse daí eu vou tacar fogo nele. Que eu fiquei com raiva. Mentira, não vou tacar fogo não. Dá para usar ele ainda para alguma coisa. Agora eu irei cortar ali o forro das costas no meio. Porque nós temos um zíper. E vou passar uma costura no overlock. Na parte de cima. Nas laterais. E ali no meio. A mesma coisa com o tecido das costas. Vou passar uma costura na parte de cima. Nas laterais. No meio. E na barra. No forro eu não passei na barra. Mas no crepe eu passei. E ficou desse jeito o forro. E o crepe ficou assim. Muito comprido, né? Depois de passar todos no overlock. É hora de franzir as costas. Vou passar uma costura na lateral do crepe. E aí no meio também. Então eu vou franzir dos dois lados. Do mesmo jeito que eu franzi a parte da frente. Com a diferença que nesse daí eu vou ter que franzir no meio. Então eu coloquei o lastex de novo na máquina. Passei do mesmo jeito. Ficou assim. Agora é hora de prender ali com o forro. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Colocar lado direito com o lado direito. E vou prendendo com os alfinetes. Esticando o tecido. Gente, essa parte é bem trabalhosinha. Como eu já tinha dito pra vocês. Então não se esqueçam também de ver o lado do quadril. Que tem que ficar com o mesmo lado do quadril do forro. Muito importante. Vou passar uma costura na reta aí. Onde eu estou mostrando pra vocês. Nas duas laterais. E no meio. Agora sem lastex na bobina da máquina. Vai ser a linha normal mesmo. Não se esqueçam também que você tem que ir esticando a peça. Conforme você for costurando. Agora eu vou desvirar pra vocês verem como ficou. E eu também passei uma costura na parte de cima. Esqueci de mostrar pra vocês. Nossa, eu tô bem com amnésia nesse vídeo, né? Mas eu também passei uma costura na parte de cima pra poder fechar. Se você quiser, não precisa passar, né? Porque depois você vai ter que passar uma costura pra unir ali a parte de cima. Então agora eu vou vir com a parte de cima das costas. E passar uma costura aí onde eu mostrei pra vocês. Não se esqueçam que aquela parte fechadinha vai ali no meio. Que é aonde vai o zíper. E aonde a costura ficou por fora. Vai nas laterais. Que eu já tinha mostrado pra vocês na hora de fazer a parte de cima. Estou aí com o meu zíper. E vou colocar ele desse jeito. Lado direito com lado direito. O lado que está aparecendo pra vocês é o avesso. E vou passar uma costura na reta aí onde eu mostrei. Depois de passar a costura ficou assim. Agora eu vou prender o outro lado do zíper. Então é só colocar desse jeito aí. Agora dá pra vocês entenderem bem. Que eu ficava meio confusa nessa hora de colocar o zíper. Mas agora eu consegui filmar pra vocês verem. Então é só colocar o lado direito do zíper com o lado direito do tecido. Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. E vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês. Depois de pôr o zíper ficou assim. Eu fechei ele pra ver se estava tudo certo. E vou fechar a parte de baixo das costas que ficou aberta. Então ali a partir da onde termina a costura do zíper. Eu vou colocar alfinetes. E vou passar uma costura. Dali onde termina o zíper até embaixo. Na barra do vestido. Depois de fechar ficou desse jeito. Belamente belo. Como vocês podem perceber. Agora eu vou pegar a parte das costas. E colocar em cima da parte da frente. Meu Deus! É a hora favorita do vídeo. Porque eu sei que tá acabando. Vou colocar os alfinetes ali na lateral. E passar uma costura nas duas laterais. Pra poder fechar o vestido. Finalmente! Uhul! Depois de fechado ele ficou assim. Já desvirei pra vocês verem. E eu fiz o mesmo esquema de ir esticando a peça. Na hora de passar a costura nas laterais. Bora medir as alças. Eu poderia ter colocado a alça embutida. Mas eu também. Adivinha? Adivinha? Esqueci. Então, agora eu estou vestindo o vestido. Que parece que está torto. Mas não está. E colocando as alças ali com o alfinete. Pra poder medir a altura que eu quero que elas fiquem. Depois eu tirei do corpo. E coloquei a outra alça. Do outro lado. Elas tem que ter a mesma distância. Então, a distância da frente foi de 5 centímetros. Da lateral até a alça. Depois eu vim prendendo com uma agulha de mão. E com a linha da mesma cor do vestido. Aí, a parte das costas. E a distância do zíper até a alça. Foi de 8 centímetros. Dos dois lados. Pra nada ficar torto, meu povo. Vim com a agulha de mão novamente. Prendendo a alça. A alça muito bela. E depois cortei o excesso de alça que ficou ali. Bora para a barra. Meu Deus. É a última parte. Coloquei os alfinetes. E vou passar uma costura na reta. Aí, onde eu estou mostrando pra vocês. E pronto! O vestido mais difícil deste canal. Está pronto e perfeito. E é isso, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Eu amei esse vestido. Depois de tanto trabalho. Ele ficou incrível. E eu também adorei esse lookinho. Que eu montei com ele. E me achei bem gringuiana, hein? Então, se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo. Por favor, se inscrevam no canal. E me sigam no Instagram. Um beijão. E até o próximo vídeo.